É num dos bairros mais típicos de Lisboa que pode encontrar o restaurante Cocheira Alentejana. Com uma emenda típica, servida em pratos de barro e uma decoração muito tradicional, conseguimos viajar até à região do Alentejo. As especialidades são notáveis. Pezinhos de coentrada, migas, sopa de cação, ensopado de borrego, queijos e enlhecidos alentejanos. Prove também as nossas sobremesas, pão de rala, encharcada de ovos, bolo rançoso ou sericaia de alvas e uma variada carta de vinhos. Visite-nos e esquecerá que se encontra em plena cidade de Lisboa.